Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de ofertas semanais no Xbox No vídeo de hoje, nós vamos falar das ofertas que são válidas até o dia 3 de junho de 2024 Com jogos aqui a partir de R$3,90 Claro que tem jogos mais caros, beleza pessoal? Mas tem até esse valor, R$3,90, tá galera? São jogos Xbox 360, Xbox One e Xbox Series Nós vamos apresentar os jogos nessa, exatamente nessa ordem E um detalhe importante, se você quer mais jogo em promoção Se você sabe que entrou aí, no final de semana agora, entrou uma oferta Eu trouxe pra vocês, assistam esse vídeo aqui Que entrou um saudão da Activision Blizzard, tá pessoal? Quem quiser comprar jogos da Activision, tá tudo aqui registradinho Além de outras ofertas que ainda tem jogo que pode estar em vigor, tá bom pessoal? Vamos lá então, começando com jogos Xbox 360 E aqui nós temos o Castlevania Symphony of the Night Por apenas R$13,60 Aliás, R$13,16 Meu Deus, onde eu tô com a cabeça? R$13,16, o vídeo nem começou, eu já tô maluco, hein? Temos o Fear 2, galera, por R$24,99 Esse Fear 2 eu não joguei, tá pessoal? Não sei se é bom, mas dizem que é bem legal, bem interessante E que vale os R$25,00, mas eu não joguei, tá? Temos o Batman The Video Game Que tá custando aí R$9,75 No seu, no meu, no nosso Xbox 360 Lembrando que os jogos deste vídeo São todos retrocompatíveis com Xbox One e Series, beleza pessoal? Jogos de 360 aí roda em tudo nesse vídeo aqui, tá? Temos o Silent Hill Collection Esse Silent Hill aqui vem com dois jogos, né? Acho que vem com o 2 e o 3, se eu não tô enganado Tá R$26,07, né? Deixa eu até clicar aqui pra gente conferir Eu abro daquele jeito porque eu já tenho O jogo fica aparecendo aqui que eu já tenho Não aparece o preço pra vocês, tá pessoal? Mas o que ele vem aqui? Vamos ver se ele fala aqui, ó É isso mesmo, o Silent Hill 2 e o Silent Hill 3 Completinho aí pra vocês jogarem e se divertirem Nesse pacote aqui Por apenas, por apenas R$26,07, tá? Temos o Zone of the Enders Tá R$26,07 Também um jogo aí que parece ser legal Um HD Collection também É, eu peguei ele pelos Games with Gold, tá galera? Mas eu nunca tive tempo de experimentar muito jogo, mano Não dá pra jogar tudo, né? Temos o Civilization Revolution Que com assinatura Game Pass Core Ou Game Pass Ultimate Ele vai custar R$19,75 Mas precisa ter assinatura pra pegar por esse preço, tá bom? Senão não vai aparecer esse preço pra vocês aí no site do Xbox, tá galera? Temos também aqui o The Darkness 2 R$35,80 com Game Pass Precisa ser assinante pra pegar por esse preço, tá? Temos o Duke Nukem Forever Por R$19,80 com Game Pass Se vocês me perguntarem ali Aliás, esse jogo é legal Esse jogo é bom Esse jogo vale a pena Eu não faço a menor ideia, galera Esse eu não joguei Não pude experimentar Não tive nem como comprá-lo Né? Enfim Até já deu pra comprar Mas a gente vai pondo outras prioridades na frente, né? Vai comprando outros joguinhos ali Que são mais prioritários, né galera? Temos aqui, galera O Ghost Recon Advance do Warfighter Também Pra quem é assinante Ele tá custando R$24,50 Inclusive A gente vai falar disso mais pra frente aqui no vídeo ainda Na sessão de jogos de Xbox One Mas o Ghost Recon aí A versão Gold Pra aquela oferta Apenas pra você também Tá em oferta Já a gente fala sobre isso, tá pessoal? Temos aqui, galera O Mafia 2 Por R$22,25 Um jogo muito bom Esse eu joguei Esse eu recomendo demais Pra quem gosta de jogos de máfia Estilo Poderoso Chefão É um jogo mais ou menos nessa pegada Tem o jogo, inclusive, do Poderoso Chefão Mas ele não está na live mais, né? Era um jogo excelente, viu? Recomendo também aquele jogo Mas ele já virou peça rara, né? Se você achar aí Você vai pagar bem caro aí Pra comprar em mídia física no R$360 E, se eu não me engano Não é retrocompatível aquele, né? Esse aqui é E com a assinatura Game Pass Você vai pagar R$22,25 Inclusive, aqui tem o Black Ops Já que ele apareceu aqui Eu vou falar Dentre as promoções de Call of Duty Que estão rolando O Black Ops 2 também está em oferta Por R$59,70 Aproveita Você que quer comprar Que ainda não comprou Ou espera Porque talvez chegue No Xbox Game Pass Agora No mês que vem, né? Em junho, né? Agora, no mês de junho Vai ter aí um evento E talvez a Microsoft Anuncie jogos como este Aí Talvez Tá? Talvez Chegue já Agora pra gente No Game Pass Ultimate Tá? Temos também O Midnight Clubs Los Angeles Complete Por R$47,40 Pra quem é assinante Tá, galera? Infelizmente tem que ser assinante Pra pegar por esse valor Temos o Rainbow Six Vegas Excelente jogo Gostava muito desse jogo, mano Joguei bastante Tá R$7,25 Com assinatura Game Pass Também Ah, galera Temos aqui, galera Sid Meier's Pirates Falam que é um bom jogo De estratégia de simulação Nunca joguei Nunca experimentei Mas tá apenas R$9,99 Pra quem é assinante Do Game Pass Temos Agora falando de jogos De Xbox One Daqui pra frente Xbox One E Xbox Series Somente Aliados Esse jogo roda no 360 Não A partir daqui É só jogo que roda No Xbox One Pra frente Tem gente que tem essa dúvida Pergunta pra mim sempre De jogos do One Se eles rodam no Xbox 360 Não roda Tá, galera? Eu sei que seria fantástico Não faria o menor sentido Rodar Mas enfim Seria fantástico A gente às vezes Como consumidor Não sabe A diferença de um console Pra outro Tem gente chegando agora No Xbox Não sabe como funciona Mas é isso aí Beleza, pessoal? R$11,55 A Juggler Sale Aliados É legal o jogo? É É legal Eu amei esse jogo Achei o jogo excelente Não é um jogo de encheção de linguiça De você ficar 3, 4, 5, 6 horas Andando, perambulando Não É um jogo objetivo Você vai zerar ele em 2 horas Ali Se você quiser fazer os 100% Você vai fazer rapidinho Os 1000G dele É tranquilo de fazer Mas é um jogo que tem uma história É um jogo que tem uma essência, né? Se você gosta de jogos como Limbo É nessa pegada do Limbo Você vai andando ali em 2D Né? Sidescroller a tela ali E vai resolvendo o puzzle Pra poder avançar Se você errar os puzzles Você morre Né? Enfim A Juggler Sale é um jogo bem criativo Bem legal Bem divertidinho Com uma historinha bacaninha Pra você zerar rapidinho E vale, na minha opinião Os R$11,55 Sim, senhor Peguem O que vale a pena Na minha opinião Temos o A Plague Tale Innocence Que tá custando R$46,20 É um excelente jogo também Jogo muito bom, tá? É um jogo assim Pra fazer os 1000G Ele é um pouquinho enjoadinho Sabe? Ele é um pouquinho cansativo Não vou mentir pra vocês Eu achei um pouquinho cansativo Fazer os 100% Mas se você só jogar Por diversão ali Sem se preocupar Em pegar coletável Essas coisas Vai te divertir Vai realmente Ter um impacto bacana Pra você, tá bom? R$46,20 Às vezes, galera Caçar conquistas é muito bom É muito gostoso Eu gosto Mas às vezes Ele torna o jogo Meio monótono Meio cansativo, viu? Pegar conquistas Às vezes atrapalha Nem sempre é bom, não Nem sempre é positivo, não, tá? Temos aqui, galera O Ace Combat 7 Por R$37,50 Esse eu nunca joguei Agents of Mayhem Total Mayhem Bundle Tá R$5,90 Com o Game Pass Só que tem um detalhe Esse jogo aqui Vem com todas as DLCs aí Acho que as DLCs dele São mais cosméticas, né? Personagens novos e tal Mas é um jogo bem legal R$5,90 Tá um preço excelente, tá? Eu gostei do jogo Tem gente que não curte muito, não Por quê? Porque ele é do universo de Saints Row E não tem nada a ver com Saints Row Então olhando pro jogo Como algo que faz parte Do universo de Saints Row Não tem nada a ver É um jogo fraco Mas se você olhar como um jogo aí Que você tá jogando Sem pensar em Saints Row É um joguinho bacana É um joguinho legal R$5,90 Tá um preço excelente, tá? Temos o Asterixx Obelix XXL2 Esse eu só experimentei Mas eu joguei o XXL3 com a minha esposa A gente zerou em co-op Esse não tem co-op Por isso que eu pulei pro 3 Mesmo eu tendo o 1 e o 2 Eu pulei pro 3 E é o seguinte Ele custa R$10,49 E é um jogo de plataforma 3D Se você gosta de jogos de plataforma 3D Sim, eu recomendo R$10,49 Tá um pressão Por esse preço, meu amigo Até jogo que eu não gosto Eu recomendo Mas esse aqui eu gosto Tá, galera? Eu vou um dia zerá-lo Não zerei ainda Só experimentei ele Tá? Mas é um jogo bacana sim Temos aqui, meus amigos O Asterixx Obelix XXL Room Mastery Esse eu também só testei Como eu disse pra vocês Ele não tinha co-op Eu acabei jogando o que tem co-op Com a minha esposa E um dia eu vou jogar Tenho ele Não nessa conta Mas eu tenho ele numa outra conta Que eu compro jogos Não só numa conta, tá, galera? Tá R$14,99 Esse aqui Também, na minha opinião Vale muito a pena Acho que esses dois preços Desses dois jogos aqui É o melhor preço Que esse jogo já entrou Se eu soubesse Que eu não ia ter jogado ainda E que ele ia entrar por esse preço Eu tinha esperado Pra comprar Porque eu não sei quando Eu vou poder jogar, né? O backlog tá gigante ainda, galera R$14,99 Na minha opinião Vale a pena Temos o Assassin's Creed Mirage A edição de Lanck Está custando R$149,97 Já é um preço Que vale muito a pena Na minha opinião, tá? Pessoal Eu gostei demais desse jogo Achei um jogo legal Pra caramba Ok Aliados, podia ser melhor? Podia ser isso? Podia Com certeza Sempre pode ser melhor Né? Mas eu achei um joguinho legal R$149,97 É um preço razoável Pra ele Embora Embora Você possa assinar um mês De Ubisoft De Ubisoft Plus No Xbox E zerar ele também De boa Você vai pagar mais barato Se você tiver disposição Aí num mês Pra jogar só ele ali E terminar, né? Se você tem pouco tempo E tal Vale a pena Ele é um jogo curto Pra zerar Essa versão não está No Game Pass Tá R$68,99 Pra quem é assinante Temos o Atomic Heart R$174,97 A princípio Eu tinha gostado desse jogo Depois no decorrer do jogo Ele foi me enjoando Me cansando E vamos falar a verdade É um jogo que Não é nada do que mostraram Nos trailers, né? A galera mostrava nos trailers Um jogo frenético Um jogo 100% pauleira ali Metendo bala em geral E não é bem assim, né? O jogo também é mais focado Em exploraçãozinha Não sei o que E tal E eu fui com a expectativa errada Acabou que com o tempo Eu me decepcionei Tem umas boas sacadas Umas boas ideias no jogo Mas eu não pagaria R$174,97 Porém eu sei que tem gente Que gosta do jogo Eu sugiro que você Que gosta E tava esperando uma promoção Ou espera ficar um pouquinho mais barato Ou pega por esse preço mesmo Mas Você que tá em dúvida Teste pelo Game Pass E tire você Sua própria conclusão Tá bom? Não vai por mim não Eu não gostei tanto assim Achei legalzinho Achei bacaninha Não é ruim, tá? Mas também Não é Não é o que eu pensei que seria Tá bom, pessoal? Temos aqui, pessoal Ó Avatar The Last Airbender Quest for Balance Caraca O inglês hoje tá, ó Uma merda R$74,98 Galera R$74,98 Esse jogo Se eu não tô enganado Ele é novo, né? Esse jogo aqui é um novo jogo do Avatar Se eu não tô enganado Não sei Não sei Nunca joguei Não vou dizer pra vocês que vale Ou não vale a pena Temos o Batman Arkham Collection Esse aqui, meu querido amigo Se você não comprou ainda Ah, se você não comprou ainda A cinta do pai tá te esperando Se você não pegou ainda R$37,50 Você tá, mano Você tá maluco, velho Olha o que que vem aqui, mano Olha o que que vem aqui Não tem nem o que pensar Vem o primeiro Batman lá O Arkham Asylum, né? Que era do 360 Fizeram esse remaster aqui Com legendas em português Vem o Batman Arkham City, né? O Arkham City que é um jogo histórico, né? Foi um jogo que marcou a franquia Batman Arkham Pena que agora os caras resolveram fazer esse esquadrão suicida E acabaram Acabaram com a nossa expectativa dessa desenvolvedora Que fazia jogos fantásticos do Batman E tem o Batman Arkham Knight nesse pacote também São três Batman e suas respectivas DLCs Meu amigo, se tu não comprastes ainda Tu precisas comprar É um jogo pra quem gosta de ação e aventura Excelente, sensacional E talvez o melhor Ou um dos melhores, pelo menos Jogos de heróis já feitos na história dos videogames Tá bom, pessoal? É só isso R$37,50 não é nada Pra você ter tudo isso pra você Beleza? Temos o Blasphemous, galera R$23,11 Eu testei esse jogo Gostei do que eu vi A arte dele, embora seja pixel art Os caras conseguiram fazer uma arte Maneiraça, assim Ficou um visual muito legal Muito bacana É... Forte, tá? Os tons de cores são bem interessantes E é o Metroidvania Você gosta de um bom Metroidvania? Cara, do pouquinho que eu joguei Eu só experimentei Eu acho que vale a pena E R$23,11 Meu amigo Mas não pegou ainda Por quê? Se você gosta Borderlands 3 O Next Level Edition Tá custando R$43,80 O Borderlands 3 Ultimate Edition Que é a versão que eu recomendo Já que ela vem com todo o conteúdo extra Do Borderlands Tá R$124,80 Tirando Tirando algumas coisas Que eu não concordo Sabe? Que eles... Borderlands pra mim Tá morrendo, galera Falar pra vocês Em questão de história Tá? Em questão de história O Borderlands 3 Em questão de história É fraquíssimo As DLCs não acrescentam muito Também em questão de história Os caras focaram muito Em quem é gay E quem não é gay Enfim Eu acho que... Sabe? Foge um pouco do que é o jogo O jogo é pra ser zoeira É pra ser um tipo Emporrada e bomba Sabe? Mas enfim Independente de qualquer coisa Independente de qualquer coisa É um excelente jogo de tiro Em primeira pessoa Gosto do jogo R$43,80 É um preço legal Pra esse pacote aqui R$124 É um preço excelente também Pra versão Ultimate Que vem com todas as DLCs Beleza? Mas Infelizmente Em questão de história Não é o melhor Borderlands Tá, galera? Em questão de tiroteio De armas De criatividade Pro combate É excelente Tá bom? Temos aqui, meus amigos Karma Gedom Sempre quis jogar Mas nunca tive tempo R$10,25 Também não vou comprar agora Porque eu não vou jogar por agora Né? Então pra que que eu vou perder Meu tempo gastando dinheiro Com uma coisa que eu não vou Usufruir no momento R$10,25 Aí dizem que é um bom jogo Não joguei Tá? Temos Children of Morta Complete Edition R$29,98 Um excelente jogo Excelente jogo Pra quem busca aí Roguelike Tá? Aliás, o que que é Roguelike? Roguelike é aquele jogo Que se você morre Você volta do início Né? Só que no caso Children of Morta Você volta do início E aí A história progride Com a sua Com o seu retorno Ao início E quando você passa Uma dungeon Salva aquela dungeon Você vai pra próxima dungeon E então você tem Toda aquela repetição Só na próxima dungeon Um novo cenário Novos inimigos E tudo mais Terminou aquela dungeon Você vai pra outra dungeon E assim sucessivamente E cada morte sua Conta uma história do jogo Eles foram fragmentando o jogo Pra cada morte Você ter que escolher Personagens diferentes E também ter histórias diferentes Muito legal R$29,98 Eu recomendo Pra quem busca Esse tipo de gênero É bem divertido Bem legal Tá bom? E dá pra jogar em co-op Se eu não tô enganado Co-op local Acho que eu joguei com o meu filho Foi com a minha filha Já nem lembro mais Faz bastante tempo Temos o Cold Vane Edição Deluxe Que tá com o Game Pass Por R$52,04 A edição base dele Tá R$39,42 Temos Dakar 18 R$11,53 Temos aqui galera Dead Cells Outro jogo roguelike Esse aqui eu já não curto Eu gosto do combate dele Só que eu acho que o estilo dele Não combina com O gênero Eu acho que esse aqui Deveria ser um Metroidvania E não um roguelike Entenderam? Mas é meu gosto Tá galera Tem só 490 pessoas Que discordam de mim Que avaliaram o jogo Positivamente Beleza? Não acho que é um jogo ruim Não acho que é um jogo zoado Pelo contrário É um excelente jogo de ação Aventura Plataforma E combate O combate dele Fui Funciona bem O problema É que é um jogo Que meio que te tortura Toda hora que você morre Você volta lá Da primeira fase E eu acho isso cansativo Entenderam? Pra esse jogo aqui Pro estilo que ele é Diferente do Shadow of the Mortar Que você salva em algum momento Quando você avança A cada morte E tudo mais Aqui não Aqui você volta lá Pro início Entendeu? Então assim Eu acho que esse jogo aqui Poderia ser melhor Se ele fosse um Metroidvania Só que também Se fosse um Metroidvania Seria bem curtinho Mas enfim Tá aí Dead Cells Pra vocês Em promoção Pro R$24,50 Temos o Dead Island Definitive Collection Por R$11,85 Você vai levar o que? Três jogos É como assim? Aliás Três jogos Três jogos Meu amigo Com nós é assim Entrou aqui no canal Pra pegar promoção O negócio é assim Funciona Dead Island É um Dead Island 1 Definitive Edition Tá R$3,90 Em promoção O melhor jogo O menor jogo O menor preço Aqui da nossa oferta Do vídeo de hoje R$3,90 E aí tem o Riptide E tem o Dead Island Retro Revenge Desses três Eu gostei Nota Sei lá Nove Pro Dead Island 1 Nota oito Pro Riptide Ou sete Talvez Sete e meio E nota dois Pra esse aqui Cara Eu não gostei Do Retro Revenge Não gostei Não consegui nem zerar Então Eu esperava um Beat'n'up E o jogo Ele é um run Ele é um jogo de run Sabe Você corre automático Ali Você tem que Desviar dos obstáculos Bater nos inimigos Enfim Mas vale a pena Esse pacote Porque esse pacote Com esses três jogos Tá R$11,85 Um excelente pacote E de repente Desce tá lá De repente Não serve Pro Aliados Mas serve pra você Não é verdade Vai lá Vai fundo Experimente Mas eu falo pra vocês Pelo menos O 1 aqui Só ele Já vale o preço Aqui De R$11,85 Desse pacote Tá bom Temos aqui Galera Dead Light Directors Cut Por R$4,35 Temos Deliverance Mars Eu acabei de zerar O The Moon Deliverance The Moon No Play 4 Não vou platinar Achei meio chato Ir atrás de coletável No jogo Não gostei muito Mas o jogo em si É legal Até fiz análise Na aba comunidade dele Achei o Deliverance The Moon Tá Muito legalzinho Assim bacaninha Nota 7 Nota 7 Já o Deliverance Mars Esse eu não joguei ainda Só experimentei aqui No canal no PC Pra gente ver Como é que era o jogo Foi através de ter ganho Esse aqui na Epic Games Que eu comprei Lá na Steam Porque não tinha na Epic Games Em promoção Peguei na Steam mesmo O Deliverance The Moon E acabei jogando no Play 4 Como tem a Plus lá Ele tá na Plus O The Moon Falei Ah vou jogar no console mesmo Tá aí R$70,98 Beleza Temos o Devil May Cry 5 Mais Virtual Né Que tá aí custando R$44,76 E tem uma versão aqui Deluxe Que tá R$71,09 O Devil May Cry Não é muito pra mim não Mas é um joguinho bacaninha Mas não é pra mim Temos o Digimon Survive Por R$74,75 Temos o Dragon Ball FighterZ Esses eu não joguei Então vou acelerar Por R$60,00 Com assinatura do Game Pass Divinity Original Sin R$51,60 Temos o Dragon Ball Noverse Super Bundle R$99,75 Uma edição Deluxe O jogo mais o passo de temporada Tá R$31,23 Com Game Pass Esses dois preços E o preço pra todo mundo Que é do Super Bundle É R$52,35 Que vem com O Dragon Balls Noverse 1 e 2 No pacote pra vocês Tá Temos Dragon Balls e Kakaroto Por R$74,97 Temos o DreamWorks All-Star Kart Racing Eu tenho curiosidade sobre esse jogo R$58,98 Mas esse eu não joguei El Gancho Ótimo jogo pra Gamerscore Tá Pessoal Galera que gosta de fazer o Miljão Milzão É um jogo fácil de fazer o Miljão Milzão aí Tá R$9,08 Galera É um joguinho bacaninha Cara Mais pra Gamerscore Mas não é ruim o jogo É um joguinho de plataforma ali Pixel Art Legalzinho Dá pra se divertir Temos o Far Cry 5 Gold Edition R$41,99 Essa edição Gold Vem com vários conteúdos Extras Inclusive O Far Cry 3 Classic Edition Tá Então Se você comprar o 5 Não compre o 3 separado Porque você já vai ganhar ele no pacote aqui E tem algumas DLCs As DLCs Não são lá Todas essas coisas não Tem vídeo aqui no canal Avaliando Eu posso adiantar pra vocês Que Eu gostei mais por vir com o Far Cry 3 junto Tá Porque a única que eu gostei mesmo Das DLCs aqui Que eu falo assim Ó Essa é legalzinha É a Lost on Mars Tá Essa aqui eu achei bacaninha O resto Mais ou menos Mais ou menos Temos aqui O conjunto do Far Cry 5 Gold Edition Mais o Far Cry New Down Deluxe Edition Então Você vai ter o Far Cry 5 completo Mais o New Down Por R$60 Completo Incluindo O Far Cry 3 E todas as DLCs do Far Cry 5 Então Por R$60 Tá valendo a pena Né Temos o Far Cry 6 Gold Edition Que tá custando aí R$103 Essa versão Mas tem a Deluxe Edition Que tá R$84,98 Com o Game Pass E tem A Game of the Year Edition Que é a versão mais completa Que está Muito caro Não recomendo por esse preço Então esquece Esquece que essa versão aqui Tá Com o preço reduzido Tá Espera mais barato Temos o For Honor Galera Por R$22,49 Não gosto do jogo Não curti o jogo Não é pra mim Mas tem uma galera que ama E se você é um dos candidatos A amar este jogo Vai fundo R$22,49 Fury Falam muito bem Nunca joguei Falam muito bem desse jogo R$20,50 Temos o Ultimate Edition Do Ghost Recon Wildlands Aí entra aquela parte Que eu falei no começo do vídeo Que a gente ia comentar Existe uma oferta No Xbox Apenas pra você E nessa oferta Pra mim Pode ser que pra você Também esteja Que é exclusiva Pra algumas pessoas A Gold Edition Tá custando R$18,32 Pra mim Então eu tô até pensando Em pegar Porque eu tenho jogo base Mas eu não tenho Essa Essa Gold Então de repente Vale a pena E Essa Gold Se eu não me engano Eu vou até olhar aqui Vou abrir aqui E vou olhar Já falo pra vocês O que que vem Agora Essa aqui É só o Season Pass Só o Season Pass E esse aqui É só o jogo base R$35,88 Que é isso que nós estamos falando aqui Só o jogo base A edição Que eu acabei de falar Pra vocês Que tá em apenas Pra você Tá aqui Tá com R$92 Que eu fui Qualificado Sou qualificado Pra alguma coisa Essa oferta Termina em 3 dias Então Se aparecer pra você Aproveite E vem o jogo Base É isso mesmo E vem o Season Pass Do ano 2 Aí tem que ver O que que vem No Season Pass Do ano 2 Pra ver se vale a pena Tá pessoal Porque Enfim Se o ano 1 Vem coisas ali Que realmente Importam mais A gente não sabe Temos o Green Hell 37,98 Jogo de sobrevivência Temos Hogwarts Legacy Jogo sensacional 174,99 Se você se aprofundar Muito Vai acabar não zerando Porque o jogo tem Muita coisa pra fazer E vai ficando Né Você vai ficando ali Andando, andando Tinha uma hora Que você cansa Mas é um jogo Muito bom Se você for só zerar ali Vale muito a pena É que o jogo Te deixa curioso Você acaba explorando Sem querer É um jogão Temos o Injustice 2 Edição lendária 19,90 Edição lendária Vem com todos os conteúdos Além do jogo base Tá galera E também nós temos aqui Uma edição Que vem o pacote Mortal Kombat 11 Ultimate Mais o Injustice Ou seja O Mortal Kombat Completo Mais o Injustice Completo Por R$44,90 Tá tudo aqui Pra vocês Gosta Tá afim de jogar Esses dois jogos Vai fundo R$44,90 Temos o Jojo Bizarre Esse aqui tá R$68,97 Não joguei Jurassic World Evolution R$14,85 Just Cause 4 Que ainda não joguei Edição completa R$43,86 Kingdoms Come Deliverance Royal Edition Versão mais completa R$12,90 Com Game Pass Temos o LA Noir Que tá custando R$99,50 Essa versão aqui Não é a versão 360 A versão do Xbox One Fizeram tipo um port Ou um remaster Sei lá Só que como sempre Dona Rockstar Esqueceu que também Faz jogo pra brasileiro Não pôs uma legendinha Cara Que custa fazer isso Enfim R$99,50 Um jogo focado em história Sem legendas em português Prejudica a imersão De muita gente Não é verdade? Não custa nada fazer Temos aqui galera O LEGO Harry Potter R$22,50 Tirando as conquistas bugadas Que bugam aos montes Por isso eu não fiz o 100% Esse jogo é legal Ele vem com dois jogos E vale a pena os R$22,50 Na minha opinião Só que se você busca conquista Eu tive azar Não abriu algumas conquistas Então Por conquistas Eu não recomendo Temos o Borderlands A Ransom Collection Por R$41,22 Você vai levar Dois jogos O Borderlands 2 E o Presequel Eu acho que esse pacote Vale mais pelo Borderlands 2 O Presequel não é tudo isso não Mas dá pra jogar e se divertir Temos o Coleção Da LEGO Marvel Que tá aqui em promoção A edição Deluxe Que vem só O Super Heroes 2 Que é um dos que vem no pacote Tá R$25,80 O LEGO Marvel Vingadores Que também vem no pacote Mas se você quiser comprar separado Tá R$40 Ou se você quiser comprar Os três jogos que vem Tá R$34,50 Ele vem com o LEGO Marvel Super Heroes 1 2 E o LEGO Marvel Avengers Eu acho que por esse preço aqui R$34,50 Vale a pena Sim senhor Tá pessoal LEGO DC Super Vilões A edição Deluxe Que tá R$28,00 Eu tenho curiosidade desse jogo Acho que é um jogo Que parece ser bem legal LEGO Batman 3 R$19,35 Temos o LEGO Star Wars Do Force Awakens R$26,00 Temos o LEGO Star Wars A saga Skywalker A edição Deluxe Aí nós temos vários pacotes aqui Nós temos a saga Skywalker Que tá R$183,00 Com Game Pass Temos a edição Deluxe Que tá custando R$69,75 Que é essa aqui inclusive E temos a edição Galática Que é R$74,99 A edição mais completa Mas você precisa ser assinante Game Pass Pra pegar por esse preço Eu acho que talvez Vale a pena sim Temos o LEGO Os Incríveis Por R$20,00 Nunca joguei Temos o LEGO Worlds Também nunca joguei Acho que eu só Não lembro se eu experimentei ele R$26,00 Joguei tanta coisa Que eu fico até meio perdido O pacote Little Nightmares 1 e 2 Galera R$79,47 Pessoal R$79,47 Vem com o Little Nightmares Base Com as suas DLCs Que são DLCs incríveis Três episódios a parte Que dão Um desfecho pra história No final Impressionante Eu me impressionei pelo menos Faz umas revelações bizarras R$24,00 R$87,00 Só o jogo base Ou esse pacote Que vem com tudo isso Inclusive o Little Nightmares 2 Que eu fiz Os 1000G Amo o Little Nightmares Tô ansioso pra jogar o 3 Tudo isso aqui Por meros Por meros R$79,47 São jogos bem curtos Então se você tá querendo Tempo de jogo Não vai nesses jogos Porque R$79,47 Você pode pegar aí um jogo Que nem um Assassin's Creed E ficar 400 horas Fazendo a mesma coisa Sem parar Ou você pode Se divertir Em menos tempo Mas uma diversão Mais completa Mais redondinha Por R$79,47 Com esses dois jogos E claro São gêneros totalmente diferentes Tô usando só uma comparação Vou fazer uma brincadeira aqui Porque esse aqui é um jogo de puzzle Ao estilo Limbo também Ele é na pegada do Limbo Onde você tem que Superar os obstáculos Os adversários Meio que um clima de terror Sabe? Bem tenso Bem gostoso Não é à toa Que tá 5 estrelas aqui Eu concordo com os 227 Que votaram aqui Tá bom pessoal? Temos Mad Max R$45,00 Esse eu não curti tanto Achei o gráfico legal Mas eu não sei se é porque Eu fui atrás de conquista Talvez seja isso Estragou minha experiência Porque tem que fazer um monte de coisa Que eu honestamente não tava afim Qualquer hora eu volto nele Só pra jogar Sem frescura de conquista Ok Só pra zerar o jogo Talvez a minha experiência Seja diferente Mas tá aí R$45,00 E muita gente gostou Então eu acho realmente Que eu joguei errado Eu acho que A gente quando fica atrás de conquista Tem essa desvantagem galera Eu gosto de pegar conquista nos jogos Mas a gente tem que colocar Uma coisa na cabeça Por exemplo Eu tô jogando Eu terminei agora Aquele Demun E naquele jogo Deliverance Demun Eu não vou pegar os coletáveis Porque até onde eu joguei A experiência foi boa Se eu voltar E ficar atrás de coletável Eu vou me cansar do jogo Vou pegar ranço do jogo Vou pegar raiva do jogo Sabe? Então Acho que as desenvolvedoras Precisavam trabalhar melhor As conquistas dos jogos Eles fazem muita cagada Em relação a conquista Acho que a conquista Tem que ser uma experiência Complementar Uma experiência que acrescente Não que tire da gente A diversão do jogo Beleza? R$45 aí Uma análisezinha minha Aqui por cima disso Tá? Temos o Metro Redux Bundle Que tá R$8,85 Óbvio que Tá um preço bacana Vem com os dois metrôs aí Mano Sai menos de Sai o que? Um pouco mais de R$4 Cada jogo nesse pacote Só vai galera Temos o Mortal Kombat XL Por R$30 Nunca Eu só experimentei Nunca joguei pra valer Mandarin Sou Suspect Tá R$5,85 Tá? Inclusive falando de Mortal Kombat Eu não curti muito Esse aqui Do pouco que eu experimentei Ele não Tá galera? Esse aqui eu não gostei muito não Ah Murderless Suspect É um jogo facílimo De fazer 1000G Não tem legendas em português É um jogo de investigação Dá pra colocar o videogame Aí o console em espanhol E aí você fica Com o jogo em espanhol E dá pra entender Um pouco melhor Se você for muito ruim De inglês como eu Beleza? Mas é um jogo legal Um jogo divertido De R$5,85 Na minha opinião Vale a pena Embora Podia ter legendas em português Né dona Square Enix? Temos o Narita Boy Que tá duplicado No site Não sei porquê Existem duas versões dele Uma delas está em promoção Procurem a versão certa Se você quiser comprar Porque tá R$26,78 Temos o Naruto Ultimate Ninja Storm 1 Por R$25,00 O Naruto Ultimate Storm 2 Por R$25,00 O Naruto Ultimate Storm 3 Por R$25,00 E por fim O Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Por R$39,80 Ou seja São quatro jogos Por um pouco mais De R$100,00 Tá pessoal? Temos o Nickelodeon Kart Racer Slime Speedway R$27,74 Esse eu achei legalzinho Achei daorinha ali Um joguinho de kart Eu preciso voltar nele E jogar mais né? Eu fiz alguns campeonatos Só nele e tal Não me aprofundei muito Mas eu gostei do joguinho Achei legalzinho Tá R$27,74 Acho que vale Tá pessoal? Temos o One Piece Burn Blood Gold Edition Por R$31,44 Pra quem é assinante Game Pass Um preço excelente aí Numa versão mais completa De um jogo Que a galera fala Que é muito bom Tá? Mas esse eu não joguei Temos o World Seeker Do One Piece R$36,80 Com o Game Pass 90% de desconto Precinho legal Temos o pacote triplo Do Resident Evil Por R$61 Você vai levar O Resident Evil 4 5 e 6 clássicos Não são as versões Remake Por exemplo Do Resident Evil 4 Não tá? 4, 5 e 6 Básico clássico Lá por R$61,25 Na minha opinião O preço tá excelente Temos o Resident Evil 7 Gold Edition Mais o Village Gold Edition As duas versões Ultra completas Por R$153,60 Preço excelente Pra você pegar Os dois jogos Ou você pode Esperar aí Sei lá Entrar individualmente Mas individualmente Se você fizer as contas Acho que Fica mais caro Que R$153,00 Se quiser a versão Gold dos dois Eu acho que Essa oferta tá boa Acho que dá pra pegar Já hein galera Temos o Resident Evil Deluxe Origins Bundle por R$32,33 Que vem com o Resident Evil O 0 e 1 E as DLCs do 0 Então completinho aí Pra vocês Os dois jogos 32 e 33 Temos o Saints Row Que se você não lembrar Que é um Saints Row A história continua sendo ruim Mas a gameplay é legal Porque tem algumas referências Com o Saints Row E é divertida Porém quando você lembra Que é um Saints Row E a história é uma porcaria Principalmente do meio Pro final Aí você desanima Então vamos fazer o seguinte Fãs de Saints Row Finge que isso aqui Não é Saints Row Finge Finge que não é Que você vai se divertir É um jogo legal É um joguinho legal O gameplay dele é legal Agora Se você lembrar Que é Saints Row E que a história Não tem nada a ver Com o universo Saints Row É um jogo Meia frescalhado Vamos assim dizer Aí não vale a pena não Mas eu acho que vale Os R$44,00 R$85,00 Acho que se fosse você Eu compraria sim Se você gosta De jogos Nessa pegada Ao estilo Os GTAs antigos Não vale é o preço cheio Mas esse preço Acho que vale a pena Beleza? Temos o Saints Row 4 Relacted E o Get Out of Hell Que está R$8,85 E vem os dois jogos Que na verdade O Get Out of Hell É uma DLC Standalone Do Saints Row 4 Tá pessoal? E está custando R$8,85 Na minha opinião Vale muito a pena Temos o Terra-média Sombras de Mordor Por R$45 A edição jogo do ano Que é a edição mais completa É um joguinho bacana Só é um pouquinho enjoativo Porque ele é um pouco Cansativo de fazer Sabe? Tem muita coisa igual Para fazer no jogo Se você for fazer tudo Como eu Fica um pouco cansativo Se você só pegar um pouquinho De cada coisa ali E zerar o jogo Você vai ter uma experiência melhor Tá bom? Recomendo sim R$45 Temos o... Ah não Esse aqui eu gosto demais Galera Bob Esponja Eu amo de paixão Inclusive O Cosmic Shake Que está nesse pacote Ele está entrando na Plus Na Playstation Plus Parece que tem para Playstation 4 Esse jogo também Se tiver Eu pretendo fazer a platina lá também Eu fiz os 1000G Tem vídeo aqui no canal De análise desse Bob Esponja aqui E ele está caro Está R$262,46 Com o Game Pass Justamente por causa desse jogo Que é novo O Cosmic Shake Mas eu recomendo demais esse jogo E o outro Rehidratado Ainda não tive tempo para jogar Mas eu também gostei Do pouquinho que eu joguei ele Porque eu experimentei ele Só que ele está no Game Pass De repente vale a pena Você experimentar ele no Game Pass Para ter uma noção Já de um dos jogos do bando Nesse pacote vai vir O... Batalha Pela Fenda do Biquíni Rehidratado E o Cosmic Shake Bob Esponja Cosmic Shake E a DLC De personagem do Cosmic Shake Aí Eu acho que podia ser mais barato também Mas se você gosta muito Eu indico Eu recomendo sim Eu... Pô Gostei demais mano Desse jogo Só que são meio carinhos tá Mas são jogos legais Temos o Tales of Arise E esse aqui caras Nossa Tem uma análise aqui Acho que 30 minutos de vídeo meu Falando sobre o jogo R$69,82 Galera Na minha opinião É um jogaço É um jogaço Um dos melhores JRPGs Que eu já joguei Um dos melhores Só tem muita história né Na reta final ali Fica um pouco cansativo O excesso De diálogos né E tal Claro Tudo dá pra pular Só que a história do jogo É tão boa cara Que mesmo tendo em excesso Você não quer pular Entendeu Esse que é o problema Mas vale a pena Na minha opinião Jogar As ações Que o jogo tem As cenas de ação São muito boas E a história é muito boa Muito completa tá Tales of Arise Tá 69 e 82 Jogo base Aí tem outras edições Dele aqui Que estão com esses preços Estão na sua tela É muito preço Dá uma olhada Inclusive tem um pacote Que vem com O Tales of Arise E o Scarlet Nexus Juntos aí Tá pessoal Manos Jogão viu Esse aqui é jogão Temos o Tales of Vesperia Que também tá duplicado Na loja Não sei porquê Se é a mesma edição A edição definitiva Mas tá aqui 80% de desconto Por 42,6 centavos Esse aqui eu também tenho ele A Bandai me enviou Inclusive Mais uma vez Obrigado Bandai Só que eu não tive tempo Ainda de jogar Expliquei pra eles Que eu ia demorar um pouco Pra cobrir esse jogo Mas tá aí 42,6 reais O dia que eu jogar Eu faço uma cobertura Aqui pra vocês Pelo menos um comentário Aqui no vídeo de promoção Sobre o que eu achei Do jogo Tá bom pessoal Mas dizem que é um bom jogo E parece que esse aqui Também tem legendas em português Temos o Tekken 7 Edição Originals 74,92 Com Game Pass Eu amei Eu amei esse jogo Achei um jogo fantástico Mas né Nem todo mundo Concorda comigo né Nem todo mundo A avaliação dele Tá ali no médio né Tá 3 estrelas Um pouquinho acima da média Vamos assim dizer né Temos o The Surge 1 Que tá 12,49 Na minha opinião Vale a pena Embora eu cheguei no final Não consegui zerar Porque eu travei num boss Lá que tem que liberar Eu não sei como libera Eu não vou ficar vendo guia Eu acho um saco Ficar vendo guia Pra tudo nos jogos Ver o guia de vez em quando É uma coisa né Enfim E temos aqui o Tom Clay Strabble 6 Siege A versão deluxe Por 49,98 Com Game Pass Temos o Track to Umi Que eu só experimentei Mas achei legalzinho R$26,23 Temos Rackfest Esse eu gostei pra caramba Mas essa aqui é a versão Complete Edition Versão mais completa do jogo Que tá 48,10 Com assinatura do Game Pass Temos o Yooka-Laylee An Impossible Lair Tá 22,49 Esse jogo é fantástico É fantástico Mano, sério O jogo é muito legal Ele tem uma mescla De 3D com 2D No mundo 3D Você faz descobertas Você modifica as fases 2D Muito legal E no mundo 2D Você tem uma experiência Parecida com Donkey Kong Inclusive É dos mesmos criadores né Se eu não tô enganado Os mesmos criadores de Donkey Kong Por isso é tão semelhante Legal E tem umas fases Um pouquinho mais desafiadoras Tá galera Não pensem que é um joguinho de aventura fácil não Mas tem muita fase legal Eu preciso voltar e zerar mano É que eu joguei tanto Que eu acabei dando uma enjoada Eu falei O jogo pra mim de plataforma Tem que ser mais curto né Aí um dia eu volto e termino ele Mas é muito legal 22,49 Tá num preço incrível tá Temos o Asterix Obelix Heroes né 56,22 Esse eu não joguei Não faço ideia Temos o Mortal Kombat 1 por 119,60 Acho que esse é o menor preço do jogo já hein Esse aqui acho que é o menor preço Infelizmente galera Eu não possuo o jogo Então não tem como eu saber se o jogo é bom Mas eu gostei muito do 11 tá Curti muito Espero que o Mortal Kombat 1 seja tão bom quanto Temos o One Piece Odyssey Por 74,97 centavos É um jogo legal Só o problema dele é que ele não evolui muito né Ele começa num nível e chega numa parte que eu achei meio enjoativo tá Mas roda muito bem tanto no Series X quanto no Series S e é um excelente jogo pra quem é fã da série né Do anime do One Piece tá Mas tá aí por 74,97 e temos aqui a Premium Edition do Skull & Bones galera Que tá custando 239,97 e esse aqui honestamente pelo que eu vi não me interessaria nem de graça tá pessoal Me desculpa mas não me parece ser um jogo pra mim né Mas tem quem goste tá aí tá em promoção ou assina o Ubisoft Plus Experimenta ou joga por lá mesmo Ou compra e fica a seu critério tá bom Galera esse é o nosso vídeo ele ficou gigante eu sei Mas eu sei que você também já deixou o like no vídeo que isso é da hora E se você chegou até o final Muito obrigado pela sua presença Compartilhe o conteúdo tá bom Ajuda demais tá bom galera Muito obrigado a todos vocês eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu e falou Música 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 Legenda Adriana Zanotto